TV Artes, a nossa região, se liga aqui. Olá, bem-vindos ao nosso programa Roteiro Turismo e Diversão, tudo bem com vocês? Começando aí mais uma programação incrível, estamos saindo da cidade de Antaro, diretamente para a cidade de Socorro, que fica aqui no Silvito das Águas Paulistas. Pessoal, a gente ama Socorro, né? Já saiu vários programas de lá e não é o último, porque a cidade oferece tantas atividades, muitos passeios, tanto na parte de hospedagem quanto passeios com prinhas mulherada, direto de fábrica. Verdade. E esse passeio também está super radical, incrível. Convido vocês a não saírem daí, ficar sentadinho, que são 30 minutos de muitas dicas e emoção para vocês. Isso aí. E a gente deu uma paradinha aqui no posto da Rede Ampapetra, que fica na cidade de Antaro, por quê? Em primeiro lugar, abastecer, confere o óleo, água, calibrar o pneu. Dá uma lavadinha no carro. Bora para mais uma programação incrível. E antes de tudo, vamos tomar um cafezinho, porque a gente merece, né? E vamos seguir viagem. Então, vamos lá. E tomando um cafezinho aqui no posto, eu tive o prazer de conhecer a Fernanda, que é engenheira ambiental, aqui da Rede Ampapetro. Prazer, Fernanda. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Então, a nossa rede tem uma grande preocupação com o meio ambiente, é um dos valores bem enraizados em todos os nossos negócios. E um exemplo prático disso, foi um projeto que a gente realizou, uma instalação de uma recicladora de água. Então, o que acontece? A gente está aqui com a lavagem dos veículos, toda a água da lavagem dos veículos que sai, ela é direcionada para esse sistema, que chama Caixa Sal, que é uma caixa separadora de água e óleo. E ao invés de a gente jogar toda essa água tratada na rede pública, goto, a gente lança na recicladora, que é um sistema de reuso, que ela faz um sistema, um tratamento fisico-químico, que permite que a gente utilize essa água novamente na lavagem de veículos. Então, isso é bem benéfico, principalmente, por dois motivos. O primeiro é que a gente utiliza menos água primária, aquela água de poço, a água do sistema de abastecimento público municipal, e também a gente lança menos recluente na rede pública de poço. Que fantástico! Deu para entender? Sim! E qual é a capacidade de reciclagem de água que vocês têm? Sim, a recicladora, ela tem a capacidade de reciclar 2 mil litros por hora, que é um número bem bacana e bem benéfico no ambiente. Ah, que vocês sirvam de inspiração para os outros postos de gasolina, está fazendo esse tipo de tratamento também, principalmente a gente que está aqui no Circuito das Águas Paulistas, né? Sim, com certeza, ainda mais esse recurso que está ficando cada vez mais escasso, né? Sim! Que de cotriz de hídrico e tudo mais. Fernanda, muito obrigada pela sua explicação pessoal de casa. Foi um prazer, prazer é todo meu, conhecê-la e ter essa explicação maravilhosa. Ai, obrigada! Hora de recarregar as energias para as nossas gravações. Vai começar com o pico total, hein? Isso aí, vamos tomar um café da manhã delicioso com uma paisagem, gente, pelo amor de Deus, eu fiquei nesse momento de costas só para mostrar para vocês, porque essa paisagem, né, linda da janela que a gente colocou para a gente tomar café, apesar do que aqui tem várias janelas, então todo mundo tem esse oquentinho especial ali da sua vida. Olha que lugar, não é, Daniel? Muito, muito, muito. Olha lá atrás, cortar. Então vamos renovar aí nossas energias. Recarregar, porque hoje o dia promete, hein? Vamos fazer uma trilhazinha, show! Maravilhosa! Chegamos aqui na próxima aventura, gente. Hoje a pegada é um pouquinho diferente. Verdade, hein? É uma atividade diferente que a gente vai fazer. Hoje a gente vai curtir um pouco mais a natureza, as paisagens. Nós já fizemos com a próxima aventura, rafting. Fizemos cavernismo, né? Nossa, por sinal, incrível. Demais. Eu super indico para vocês. Eu falei, sabe, peixe paraquedas, fiz papel em cachoeira, fiz tudo. Eu amo todos os esportes, mas... A caverna. A caverna, para mim, foi uma experiência incrível, que eu super indico para vocês, gente. Muito boa mesmo. Então, se vocês ficaram curiosos para saber qual é a aventura de hoje, hein? Não saiam daí e vamos lá agora. Vamos lá, gente. Chegamos, hein? Acabamos de chegar em mais um lugar incrível, gente. Que lugar maravilhoso. Impressionante. Nós chegamos na Fazenda Fortuna. Isso, agora é Fazenda Fartura. Fartura. Fartura, isso. Isso, antiga? O antigo nome era Fazenda da Fortuna. Nós estamos com o João. Bem-vindos ao nosso programa, João. Eu que agradeço aí e que sejam bem recepcionados na nossa fazendinha. Já chegamos. João, explica um pouquinho como tudo começou, um pouquinho da história, desse espaço maravilhoso de vocês. Essa fazenda aqui, ela é uma fazenda tradicional de café. Há muito tempo atrás, ela foi uma das maiores produtoras do Brasil de café. Olha, ela até exportava café para outros países também. Hoje diminuiu bastante a produção, mas ainda tem produção de café e a gente segue o mesmo mecanismo que foi construído ainda na época da escravidão. Nossa. Que é todo esse mecanismo de lavagem de café, que tem poucos, inclusive a secadeira que vocês vão ver ali de café também. Só tem duas na América Latina nesse estilo. Então, aqui é uma fazenda inteira centenária. Tudo que vocês estão vendo aqui, a gente permanece a tradição seguindo aí. Nossa, que legal. Desde quando que tem essa fazenda? Desde que ano? Olha, a gente não sabe ao certo quando começou. A gente tem da história recente, que a última dona que a gente soube aqui foi a Demetra Poluceno de Castro, que é uma espanhola que veio da Espanha, comprou essa fazenda aqui e supõe-se que ela fez extração de minérios, de cabos preciosos aqui. Caramba. Porque aqui aconteceu uma abolição independente de escravos seis anos antes da promulgação da Lei Áurea, que ela pegou e deu 680 alqueires para 50 escravos e tem tudo isso documentado ainda, até no, em Minas Gerais tem todos os documentos, a gente tem também isso. que ela fez essa abolição e voltou para a Espanha. Ela fez, voltou para a Espanha e logo depois teve um vácuo no tempo, teve um coronel que comprou a fazenda e depois vendeu para o meu avô. Daí eles começaram a produção aqui e desde então está a minha família aqui, que é a aldeira do Torreira Interreira. Que lugar incrível. Essa igrejinha que a gente está vendo, é uma igrejinha que vocês fizeram ou é do... Sim, essa igreja é uma igreja que a gente fez. Inclusive é que a gente mescou um pouco, né, tem algumas construções que são recentes, algumas que são mais velhas, né. Mas vocês quiseram retratar, deixar no mesmo padrão, a casa ali, aquela casa da minha avó, ela tem mais de 200 anos, ela tem até um telefone daqueles de manivela e tal. Então essa casa que a gente está vendo, ela tem mais de 200 anos, é isso? Isso, essa casa e essa daqui foi somente construída no padrão antigo, mas ela é mais recente, né. E também, inclusive tem algumas edificações na fazenda que ainda tem os tijolos com as residenciais do meu avô, porque eles faziam uns tijolos, tinha até uma usina de energia lá embaixo que produzia energia independente aqui antes de ter energia elétrica até. Que legal, hein. No bairro. Que prazer conhecer esse ambiente, João. Sim. E nós conhecemos aqui pelo Charles da agência Próxima Aventura, ele trou... Vem, vem Charles. Nosso parceiro. Opa. É Charles. E aí, pessoal. Vem aí, Edu. Tudo bem? Olha aí, outro parceiro. Outro parceiro. Olá. Muito bom. E eles... Trouxe a gente aqui, né, pra fazer um passeio, uma aventura incrível, conhecer esse lugar maravilhoso. Explica pro pessoal de casa, né, como que vai ser, o que que a gente vai fazer aqui. Na verdade, o trabalho da agência Próxima Aventura é cuidar da parte comercial, organizar a programação, cuidar do trânsito, é trazer pra poder fazer uma trilha, né, aqui nas montanhas da Serra da Mantequinha. A fazenda é muito bacana, tem muita área verde preservada, tem custos d'águas incríveis, então a gente cuida dessa parte, e aí a parte operacional, só da montanha de vento. Dentro da fazenda tem grutas, a gente tem pedra pra fazer rapel, tem rios pra gente fazer trilhas, cachoeiras, né. E hoje, conversando com o João, a gente programou de vocês estarem em conhecer a parte mais alta da caverna, que é o Pico do Urubu, né. Então a gente vai subir até o ponto mais alto da fazenda aí, pra gente conhecer. Que fantástico! E isso é um passeio que a Próxima Aventura oferece pros turistas. Ah, legal! Então, quem quiser saber mais sobre, procura a Próxima Aventura. Pode entrar lá no site, próximoaventura.com.br, estamos nas redes sociais também. E lá, partiu, começou! Começou a aventura, hein! A trilhazinha tranquila, por enquanto, hein! Então, vamos lá! Edu, a gente tá passando aqui por um riacho, é isso? É, o Riacho da Melão. Ele nasce em Minas Gerais e vem desaguar no Rio do Peixe, aqui em Socorro. Olha, é cristalino, hein! Gente, olha que delícia! Tá uma paradinha agora, pra dar uma respirada. E tem uma diferença incrível fazer esse passeio com vocês, Edu. Porque não é aquele passeio que você vai andando pra chegar no ponto final, né. Eu gostei desse propósito que vocês têm atenção de parar, de explicar, de mostrar o diferente da natureza daqui. Às vezes a gente questiona sobre o clima-tempo. Vocês conseguem explicar isso pra gente, né? É, o trabalho do guia, na verdade, né, se você for procurar exatamente, né, a diferença entre guia e o condutor, o guia é aquele que tem as informações pertinentes do local, tá? Então, você vai ser informada da história, da natureza, do ambiente e até do clima. Cada cidade tem um clima particular, não é único. A gente até brinca que, às vezes, a gente vê um noticiário falando que aqui vai chover e não chove. Foi até um comentário, né, que vocês fizeram, que toda vez que vem pra cá com a previsão de chuva e não chove. Exatamente porque aqui tem uma particularidade diferente. Então, a gente tem que entender isso porque nós trabalhamos com vidas, né? E essas vidas não podem ser, não podem ser algumas prejudicadas. Então, dentro da minha experiência, são 37 anos aí de trabalho, de turismo e aventura, né? E eu treinei um grupo que é justamente, a gente tem essa intenção de dar atenção pessoal, não coletiva. É pessoal, atenção é pessoal. As dúvidas, as histórias, a gente faz esse trabalho, a gente tem feito durante toda a pandemia, o trabalho de, olha, só quero a minha família, então vai ter só a sua família. Então, a gente tem que estar tendo esse cuidado. E é por isso que a gente, a cidade, né, não tô falando que não tenha outras empresas, outros profissionais bons, mas, assim, a gente escolheu a próxima aventura porque a gente gostou muito da empresa por ter esse olhar super diferente, esse cuidado diferente com as pessoas, né? Esse é o nosso propósito, o nosso programa. Além de mostrar pro pessoal de casa e indicar lugares incríveis, mas ter pessoas incríveis que levam a gente pra fazer esses passeios também, né? Então, vamos terminar aí nossa... Vamos, vamos. Falta pouco, a gente tá na metade. E olha que paisagem incrível que tem isso aqui, gente. Sim. Estamos chegando aqui no Pico do Urubu agora. Finalmente, olha que lindo. É um lajeado aqui, ó. Que lugar incrível, gente. Fantástico. Explica pra gente aí um pouquinho desse lugar que a gente tá, Edu. Esse é o Pico do Urubu, tá? Aqui a gente consegue descer. Tem um ponto de rapel. Rapel de 45 metros de altura, tá? É um ponto dos pontos mais altos da fazenda. E daqui a gente tem uma trilha que a gente faz, atravessa a fazenda inteira. Vai com quase um dia inteiro andando por alto da montanha só. Tá? Aqui é aquela... O que a gente, né, faz aqui. A gente sobe, acampa, vê o pôr do sol. O pôr do sol tá bem aqui na nossa frente. Aquela cidade que você vê lá embaixo já é Serra Negra, tá? Aqui, depois desse outro morro aqui, já é Minas Gerais. Esse primeiro morro com os eucaliptos. Atrás já é Bueno Brandão, Minas Gerais. E pra cá já é Munhoz, né? Então, você tem aqui uma área preservada, tá? A gente consegue aqui à noite, dependendo do dia que você vier, consegue vir até Lobo Guará. Que fantástico! E por exemplo, nós subimos por um lado. Você tem a opção de subir... Por outro, que é o de Mata Fechada. De Mata Fechada. Você veio pro lado que era melhor pra mim. Pra você, pra que você não cansasse tanto, né? Chegasse aqui, ó, exaurida, porque você tem que chegar aqui pra curtir. Tá vendo? Legal essa percepção que eles têm também, gente. Ele viu que eu ia ter um pouquinho mais de dificuldade de ir pela Mata. Ele veio pra um lugar mais... Mais tranquilo. Tranquilo. Fantástico! Eu cheguei aqui, ó, tranquila. Nós demos umas paradinhas pra presenciar, pra observar a natureza. Bateu um papo. E a gente chega bem tranquilo aqui mesmo. Agora eu curti um pouco desse momento. Incrível! Um Oxeco e... Um Oxeco Se inscreva no canal 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 E ela vai explicar para vocês De casa um pouquinho De tudo que acontece aqui Marcia, explica para o pessoal de casa Então, o rancho Ele já nasceu há mais de 20 anos A gente já tem Uma tradição aqui E a gente Trabalha com turismo rural E o nosso propósito é o resgate das tradições Que gostoso E a gente faz aqui os doces Queijos, torra e maio café na hora Para o pessoal Ai, que delícia E a gente tem alguns produtos Que é da região Aqui Da cidade E a gente serve um café caipira Na varanda da casa Isso Bem tradicional Com pães caseiros Com bolos, sucos, coalhada Queijos e geleias E os produtos daqui Bolinho de chuva Pão de queijo Ovinho mexido Olha aí Aqui de manhã No café da manhã Todo mundo adora Porque os ovinhos caipiras A gente vai lá até Putucar as galinhas Dá licença Dá voltado Vamos, dá E a gente acaba fazendo O resgate mesmo Da tradição Da comida da avó Dos produtos caseiros Então Eu tenho clientes Que vem assim Atrás de Determinados pratos E assim É servido na varanda Ao ar livre Isso que é mais importante Neste momento Que a gente está vivendo Essa pandemia maluca Esse vírus maluco Isso é muito importante Porque é uma segurança Mais também Que as famílias podem ter Sem dúvida Você recebe grupos Por exemplo Um grupo de Uma família Que quer fazer Uma coisa Algo reservado Você recebe Isso também Recebe A gente tem uma área Que é a garagem Aqui da casa Essa é uma propriedade Antiga A gente reserva Para grupos Assim maiores Famílias Em maior número Para que elas Fiquem em um lugar Isolado Nesse momento De pandemia Ou então Se a gente recebe Grupos que estão Viajando juntos A gente também Reserva Essa área Sim E a gente está Tomando todos Os cuidados Que é o mais importante Cada um fazer Fazer a sua parte Fazendo todos os protocolos Eu falei que o mais importante De tudo É assim Manter o distanciamento Máscara Álcool Se cada um Fizer a sua parte Eu acho que A gente já A gente faz questão disso É uma grande parte Para evitar o vírus E quais são os dias Que tem esse café da manhã Então No momento A gente está fazendo De sábado Domingos E feriados E agendados Então A gente faz Sobre agendamento Lógico Que se a gente Estiver servindo Chega mais gente A gente acolhe também Só que se não Houver nenhum Agendamento A gente não Monta a mesa Que é uma mesa Bem grande Bem farta Ah na próxima vez Eu quero hein Márcia Com certeza E E aí a gente Está trabalhando Nesse momento Dessa forma Sábado Domingos E feriados Sobre agendamento Se for um grupo maior Acima de oito pessoas Qualquer dia Então Esse espaço seu Que é a parte de lojinha Onde as pessoas Podem comprar O seu queijo O seu doce Alguns produtos Da cidade Da região É aberto todos os dias Todos os dias Das oito Às dezessete E Como a gente mora aqui Às vezes a gente Até passa Desse horário E sábado e domingo O café caipira Das oito às onze A gente segura o café Até mais tarde Sim Tem gente que gosta De coisar um pouquinho Mais tarde Tem gente que troca Faz um tipo De um brunch Sim Que já Vem perto Da hora do almoço Jamais que O que você falou É um mega De um café É um café caipira Bem servido Ai que belícia Então deixe o convite Para o pessoal De casa Vem conhecer seu espaço E já Passa a localização Onde vocês estão Certo Bom A gente Está no caminho turístico Da Pompeia Quilômetro três e meio Próximo ao hotel De funcionários públicos A Fepesp Bem coladinho Com a Fepesp Bairro da Pompeia Onde tem a cervejaria Tem a Copia Tem a Maria Fumaça É um caminho turístico Bem conhecido Isso Se puxar ali no Google Ali no mapa Acha Vem facinho Certinho É só acessar lá no Google Maps Rancho Pompeia Que já acha E aqui fica apenas Quatro quilômetros Do centro da cidade Então Que gostoso É bem Bem pertinho Dá pra vir Tomar um cafezão Depois fazer outra Adquirir os produtos do rancho E depois Passear bastante E fazer compra E fazer aventura Sem dúvida Márcia Muito obrigada Por sua participação No programa E da próxima vez Eu mostro o cafezinho Da manhã pra vocês Eu que agradeço Estão todos convidados A conhecer o rancho Pompeia Muito obrigada Márcia E pra completar As nossas dicas Nós estávamos dando Uma volta aqui Nessa galeria Das malhas Que é um shopping mall É isso? Sim Shopping mall E nós conhecemos Uma loja Que tem tudo a ver Com o nosso programa Com as nossas dicas E a gente teve que Dar uma paradinha aqui Pra conhecer um pouquinho Mais desse projeto Nós estamos com o Ivan Que é proprietário da loja Bem-vindo ao nosso programa Ivan Obrigado Obrigado pela visita Ivan, explica um pouquinho Pro pessoal de casa Um pouquinho da sua loja Como tudo começou O propósito De como é feito As roupas O Ivan Então Esse look Que nós estamos usando O look inteiro Do Daniel A minha camiseta A do senhor Ivan Ela tem garrafa Ela também é produzida Por uma lafa pet Sim, sim, sim Fundamentalmente Garrafa pet É o microfio Gerado pelo pet Reciclado Da garrafinha Da usada Então eu tenho Uma roupa ecológica Porque ela é Sustentável Com o algodão E reciclável Com o pet Então essa sua camiseta Ela tem 50% De cada microfio A dele também Do Daniel A bermuda Tem Para mudar A consistência Do produto Ela tem 70% De Algodão Algodão Isso E 30% De garrafa pet Olha que fantástico Gente E além do que Além das roupas Você também Aqui na loja Tem outros produtos Que são Deu para ver os colares Que são feitos de semente É isso? Na verdade As biojoias Nós chamamos São bijuterias Ecológicas também Elas dão o nome Da loja Na sequência Do nome da loja Que é pegada Psyken Aqui está o símbolo Da loja A pegada São duas folhinhas E umas frutinhas Então por que pegada Psyken Porque a biojoia Ela desfaz Ela desfaz Colares E pulseiras Antigas E se reconstrói Através da ideia De artesã Então fica Fica um produto Você revive a joia Isso Fica um produto Totalmente sustentável E o que as mulheres Gostam mais Exclusivo Porque não tem Uma peça Ou a outra Com certeza E além também Das joias Que você tem aqui Eu vi que tem A parte de sabonete Orgânico Tem uma saboaria Vegana É vegana Isso Ela não Utiliza Na sua Fórmula Teste de animais E é toda Uma linha nova Que a juventude Está gostando Muito da ideia Exatamente A minha filha Mesma É defensora Ela anda hoje Com canudinho De ferro Para onde ela vai Porque ela não gosta De usar canudinho Já quer virar Vegana Nossa Ela tem 3 anos É super defensora Do meio ambiente Viu Está certo Oi Ivan Então deixa o convite Para o pessoal de casa Para vir conhecer A sua loja A loja chama Sua Terra Sim Sua Terra Pegada Upcycle Ela fica na capital Mar do Hino Km 133,5 Aqui na entrada Do portal vermelho De socorro No circuito Das balhas Alto Pobói É visível E aí Não só eu Como várias lojas Aqui É um open mall Mas a gente Está aberto A visita de vocês Para conhecer Essa novidade Que é novidade Por enquanto No circuito Das balhas E no circuito Das águas Também Nós somos A única Um conhecimento A única loja Que nos propõe Que tem essa proposta E a cidade Também Ela tem um projeto Para Explica um pouquinho Para o pessoal Isso Isso causou Uma identidade Bastante grande Entre a cidade E nós Eu e minha esposa Quando nós chegamos aqui Nós sabemos Que o plano diretor Da cidade Leva em consideração Que até 2029 Quando ela vai Completar 200 anos Ela seja Praticamente Toda sustentável Nossa Que legal Fantástico Então Isso daí Nos impedi Para vir para cá Eu me mudei Para cá Comprei a ideia Então a gente Já trocou a ideia Com o prefeito Que é uma pessoa Super aberta Para esse tipo De coisa Que legal E nós pretendemos Trazer mais soluções Para a cidade Para incrementar Essa sustentabilidade É fantástico Se a gente puder Colaborar De alguma forma Estamos aí Promovendo aí Do jeito que vocês Estão promovendo Já é um bom início Muito obrigado Obrigado Por sua participação E pela iniciativa Também Obrigada Chegamos Hoje é com a empresa Sinergia Positiva O nome já fala tudo Marcello 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 Bem vindo Bem vindo Ao nosso programa Bem vindo Obrigado Gente hoje a gente Vai fazer Explica você melhor Para o pessoal Marcello Então Qual vai ser a atividade De hoje A atividade Comigo É o montanhismo Dentro desse passeio Está incluso A caminhada de montanha Legal O treino E o rapel E também Depois a visita Em duas cachoeiras Uau Fantástico Bacana Você completo De meio período Bora começar Passando a porteira Gosto de contar Um pouquinho Da nossa história Aqui em Socorro Ela tem um ponto Pitoresco Com relação A Revolução de 32 Como todos sabem Nós fazemos divisa Com Minas Gerais Munhoz Bueno Brandão Monticião E aí vai Minas Gerais Está aqui do lado Aqui em Socorro Foi instalado Um batalhão Que veio dos Línguaí Chamado de batalhão 23 de maio Esse batalhão Paulista Foi avançando E dominando Minas Gerais Até a Pousa Alegre Porém Chegando em Pousa Alegre As tropas meninas Se juntaram Com tropas baianas Com tanques de guerra E eles vêm Então Vêm e vêm E chegam E dominam Socorro A batalha mais forte Que teve aqui A batalha dos Franks Que é um bairro Do lado De Lindóia Onde morreram Várias pessoas E a principal função Dos socorrências Era Os homens Levavam soldados E traziam feridos Nas trincheiras Com seus caminhões E as mulheres Ficaram como enfermeiras Graças a Deus Tudo acabou logo Minas chegou Tomou socorro Mas não teve paz E acabando então A revolução Tudo voltou ao normal Mas a gente tem Aqui Esse orgulho De ter participado Efetivamente Da história Literalmente Literalmente Uma passagem interessante Nosso museu Guarda ainda Bastante coisa Dessa época E nos traz Uma nostalgia Todo nove de julho A gente faz homenagem Até o ano passado Ainda tinham dois sobreviventes Nossa Bastante legal Chegou a hora Preparadíssima Só que como eu sou mais forte Mais corajosa Eu vou primeiro Daniel vai depois É isso aí Olha Um passeio muito gostoso Para os casais Aqui é o Pico do Gavião Socorro São Paulo 43 metros descida Mais 30 metros De trilha pesada Lá embaixo É brincadeirinha Eu vou juntinha Com o Daniel Bem pertinho Do ladinho Do ladinho Então vamos lá Vamos lá O coração já está acelerado Por mais que a gente goste Dá uma adrenalina Que faz parte Faz parte Bora lá Vamos lá Vamos na onde? De lá? Passa aqui Para cá Das duas rodas Pode parar Engarrada Aqui segurando Começou Gente A aventura Adrenalina Natureza Somos ecoturismo Isso Legal Aqui Isso E onde que é a outra não? Pode usar lá Que você Acho que é muito mais Para o equilíbrio Pode soltar o peso Relaxa Respira É no começo Ela é pesada Encaixando aqui Quanto mais você soltar Pode? Posso ir aqui no meio? Pode Tranquilo Quanto mais você soltar Melhor No começo ela pesa um pouco O que? Ela viradinha Vai indo na frente Pode ir? Pode E agora aqui Na hora que acaba isso aqui? É a mesma coisa Você vai mantendo o pé Sempre a planta do pé na rocha É Daí você vai ver Que você vai ter que liberar Um pouco mais o quadril Ficar mais para trás Isso Você deixa o pé E desce só o quadril Mais um pouquinho Aí Ai Já está descendo Até daqui a pouco Ela vai entrando suave Olha para cima Aí Bola 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 Topíssima essa descida, super tranquilo Nossa, tranquilo demais, hein? Quem tem medo, perca o medo Porque essa aqui, podem vir, porque... É sossegado Sossegado De boa, de boa E a paisagem é linda, né? Demais, demais Acabou a caminhadinha De volta ao rapel Agora a gente vai descer pra Caixoeira, gente Sente o som, sente o cheiro desse lugar incrível Agora é hora de colocar a máscara novamente Pra chegar perto do nosso grupo E mostrar um pouquinho dessa Caixoeira pra vocês Esse lugar é incrível, gente Olha isso Demais, hein? Demais Aí, já começa a se ver, pressar na Caixoeira Então eu tiro o tênis, mas eu vou de cruz Vamos atravessar agora Para mais que seja de tênis, deu uma refrescada Água de Caixoeira é incrível, né? Circuito das Águas Paulistas, né? Vim fazer as atividades e não descer pra ver a caixoeira Não é vim pro Circuito das Águas Paulistas Galera, aqui é o seguinte O legal desse lugar Que além dessa beleza natural Ela forma pequenas banheiras de hidromassagem, tá vendo? Dá pra deitar ali, ali e lá Dá pra deitar e ficar meia cintura mesmo Como se fosse uma banheira Então é um local bem gostoso Bem refrescante Ok, gente O que eu falo pra vocês Vamos deixar a máscara que tá só nós dois aqui Que a gente ajudar a preservar esses lugares É incrível, né? Porque não é vim conhecer esses ambientes E deixar sujeira Degradar Exatamente A gente tem que chegar e sair Manter do jeito que chegou Sair e deixar igual Exatamente Manter pra que os nossos filhos Os nossos netos Isso, a próxima geração Consiga usar Usufruir tudo isso Que a gente tá vendo Pra que não acabe, né? Agora já tá eu e o Daniel Voltando O pessoal ficou lá curtindo O boquinho da cachoeira Olha, que delícia E aí, Daniel? Foi incrível, hein? E mais esse passeio, gente? Que delícia Começamos, então, numa bela Duma caminhada Descemos num maravilhoso Rapel Relaxamos Relaxamos A gente não chega aqui da natureza O tempo todo Temos uma paradinha na cachoeira A gente não conseguiu tomar banho de cachoeira hoje Porque a gente tem mais programação Mas deu pra molhar o pé Já deu aquela relaxada Já deu aquela relaxada Já deu aquela relaxada Geladinha Que delícia Gente, é isso aí É viver esses momentos Porque eles são únicos, né? Maravilhoso Super indica, Daniel? Super indico Mais do que indico Agora nós vamos aproveitar Pra mostrar Um pouquinho da estrutura Aqui da pousada que a gente tá Que esse lugar é incrível De uma vista linda, maravilhosa, gente Aqui é a parte de restaurante A pousada E logo aqui no fundo Fica a recepção Fica também os quartos Algumas opções de hospedagem, né? E bem de frente Aqui pra esses quartos, né? A sacada desses quartos Fica essa paisagem maravilhosa, gente Olha, parece Aqueles quadros pintados, né? Porque se vocês observarem Aqui embaixo, ó Faço uma estradinha Igualzinho os quadros As casinhas, as montanhas É muito linda A paisagem daqui, gente Aqui do lado do restaurante Tem uma areazinha Pras crianças Ficarem também E do outro lado aqui Também tem mais Algumas opções de hospedagem, né? A pousada, então, ela é envolvida Aí pelas montanhas, né? 360 graus De montanhas, assim, incríveis Do lado tem um pôr do sol E do outro lado tem O nascer do sol, assim Que dá pra curtir os dois momentos Maravilhosos aqui, gente E aqui Tem uma grama bem linda Com a parte de piscina E ali de cima É de onde a gente desceu De rapel Então a gente fez uma Longa caminhada Até lá em cima Nós descemos de rapel Mas vale super a pena Eu convido também Aí o pessoal que anda de bike Que vem aqui pra Socorro Pra andar de bike Curtir, gente Arruma um cantinho Encosta suas bikes E procura aí Agência Próxima Aventura E agenda com eles Porque é incrível Lá não dá pra subir de bike Mas dá pra subir caminhando Faz o rapel Se não curtir rapel Desce e volta pras cachoeiras Porque é incrível Pessoal, espero que vocês tenham gostado Do nosso programa Continuem nos acompanhando A gente vai trazer aqui pra vocês As melhores Sempre, sempre E continuar trazendo as melhores dicas Um final de semana casal Um final de semana família Pra todos E pra todas as idades Isso aí Um beijo Gratidão E até o próximo programa Até mais Tchau Estude em um dos maiores Hospitais e escolas Da América Latina Com o curso de medicina veterinária Da Unimax Ou Unifagem Que fazem parte do Grupo Uneduca Acesse o nosso site Grupouneduca.com.br E agende uma visita Outro Transcrição e Legendas Pedro Negri